Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é o dia de sol, alegria de coió É curtir o verão Tem uma galinha rojão Traz a senha pro fogão, tem, 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 coração Hoje é um dia de sol, alegria, meu xodó, meu dever de verão Vem Magalhã, rojão, traz a senha pro fogão, t-t-t-coração Hoje é um dia de sol, alegria, meu xodó, meu dever de verão T-t-t-t-t-t